Pega o sapo de roda ali, vê se ela não roda. Tá lá na bancada, cinta de pé, se aperta onde que tá. Onde tá os alicates lá? Onde tá os alicates lá? Onde tá os alicates lá? Um pouco de roda ali, dá pra ver, dá pra ver. Onde tá o salão? 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 Vem aqui! E aí, vamoção. E aí, vamoção, pô. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.